Oh, cunhosa, presençosa, tão vaidosa Pois olha, rosa, que prazer em ser beijada E foi, é, foi Oh, bem te vejo, mas perdoa Foi à toa, meu amor Flor amorosa, compassiva, sensativa E foi, é, foi Uma rosa, orgulhosa, presençosa, tão vaidosa Pois olha, rosa, que prazer em ser beijada E foi, é, foi Oh, bem te vejo, mas perdoa Foi à toa, meu amor Tenho uma taza perfumada de coral Um beijo dado Não beijo mais É um sinal de que curti, me apaixonei Talvez em sonhos que te beijei Se tu puderes estupar dos navios rios Deixe o teu Tira o teu E se eu me arrampar e se o dor te residar Sangre a minha boca em favor mental E se eu me arrampar e se eu me arrampar Não Deves mais fazer questão Já pedi que eles mais tomam coração Oh, tendo outros mesais Perdão Sim ou não Sim ou não Olha aqui o estômago Deixe o coelho Deixe o coelho Deixar a te escolar os pés Sobre os teus Sobre os teus Olhos tão cruéis Se tu não me quiseres perdoar Beijo ao cu e faz menina me te dar Música E aí E aí E aí E aí E aí Se ali não o tem nojas, vi do teu jardim a mim, a mim, a! Por que juras, me ou torturas, me ou agruras? Por que juras, meu coração é ego, por te beijar? Não vê, não vê, só por um beijo, um grassejo, tanto beijo, mas por que?